Com o vídeo 19, as teorias sociais, fiquei um tempo sem publicar, mas surgiram algumas novas questões que a gente pode endereçar no sentido de tentar compreender por que determinados processos estão em jogo. E o processo que eu queria comentar hoje tem a ver com a questão da falha do isolamento, porque é que raios que as pessoas não estão acatando esse isolamento. E aí eu queria ir além, é óbvio, das explicações mais pertinentes a respeito do fato de não haver uma política pública decente no sentido de impor isso para as pessoas, essa necessidade de isolamento. Eu já falei aqui também do surgimento de um discurso anticientífico e como esse discurso anticientífico está claramente oposto a um discurso científico no momento atual, a ponto de gerar na população uma visão dúbia e gerar confusão mesmo na população no sentido do que deve ser feito, em quem acreditar, no que acreditar. Paralelamente a isso a gente tem, então, a ausência de políticas públicas que façam com que as pessoas possam de fato usufruir de alguma renda para se manter e não terem que ir às ruas. Dado o nosso alto grau de informalidade no mercado de trabalho, isso aumenta ainda mais as condições que exigem que as pessoas se arrisquem por aí. Mas tem uma outra questão que eu acho que vale a pena muito a gente tocar, que é o ponto, digamos assim, mais... De uma explicação mais calcada na nossa particularidade enquanto povo brasileiro. E não se trata aqui de uma explicação extremamente cultural, mas uma explicação que tem as bases no pensamento do Roberto da Mata, que é um pensamento não só culturalista, mas também institucionalista, o que significa que ele vai puxar tanto da cultura quanto das instituições, ele vai fazer uma leitura dupla para entender o brasileiro, que tem a ver com uma lógica mais clássica e também tem uma abordagem mais culturalista no sentido de vida cotidiana, costumes, a nossa tradição, o que na nossa tradição de fato é específico. E o da Mata, vocês sabem, né? Ele vai falar do jeitinho, ele vai falar da malandragem, vai falar da solidariedade como eixo de ação, ele vai então tentar mostrar nas situações concretas da vida cotidiana, como esse código de relações, de uma relação muito mais pessoalizada para alguns, e menos pessoalizada para outros ocorre, e ele vai também falar como isso, essa vida mais na camaradagem que a gente tem com algumas pessoas, isso vai meio que contra uma lógica mais generalizada de lei, de burocracia, de impessoalidade, de universalidade, de igualdade até desse sistema. O Roberto da Mata, ele tem muito calcado em seu pensamento essa ideia de que tem os macro processos, os grandes processos sociais, afinal de contas ele é um estruturalista, então ele vai olhar para a política, para a economia, para a lógica da economia no Brasil, e nas suas implicações, mas ele também vai olhar para os costumes, para a cultura, para entender, tentar entender o brasileiro, e como que ele se relaciona tanto na esfera pública quanto na esfera privada, como que ele leva em consideração a ideia de relação com o poder. E o da Mata, ele vai dizer que o poder, ele acaba sendo uma coisa dúbia, né? Por um lado, ele é um lugar em que todos querem atingir, querem alcançar, justamente porque quem se relaciona, ou quem está próximo do poder, tem a visão de que é privilegiado, né? Essa visão de que a gente ouve, né? Os políticos têm muitos privilégios, os funcionários públicos têm muitos privilégios. Esse poder é uma oposição ao poder do senhor, o senhor de escravos, o senhor que governa a casa, o dono da família, o chefe da família. Por quê? Porque a tendência é que essas pessoas reproduzam, nas suas próprias lógicas, as relações de poder, da melhor maneira que elas acreditam que seja. E aí a gente percebe, então, como o que está em jogo é uma atitude muito mais, digamos assim, manipuladora, uma atitude patriarcal, uma atitude até mesmo dominadora e até despótica, né? Afinal de contas, eu estou na minha casa, eu posso fazer o que eu quiser, e então ninguém manda aqui, o Estado não manda na minha família, o Estado não manda na minha casa. E com isso a gente vê esse conflito entre as leis e as leis privadas de cada instituição. Ora, o que está em jogo aqui nesse momento da quarentena, que a gente pode perceber de acordo com o pensamento da Matiano, é que, de fato, a gente está vivendo um momento, e isso já há alguns anos no Brasil, mas acrescente que a consequência dessa visão meio até antiga, né, que é uma herança colonial, que é a questão de não aceitar, não aceitar a ordem, não aceitar a imposição do Estado, uma dificuldade extrema em lidar com leis, com regras, com normas. Isso já não é de hoje, né? E aí tem uma outra série de questões históricas por trás, desde a forma como o Estado brasileiro se constitui politicamente, excluindo uma grande parte da população, realizando isso através de várias violências, para além da violência colonial, e não deixando margem de ação para que essa população realmente se entenda como parte do jogo político, como parte do jogo de poder. Ela se vê ou excluída, ou tendo, muitas vezes, que remeter a um conhecido, alguém que trabalha no Estado, ou ela mesma ir buscar trabalhar no Estado, para ter acesso aos privilégios. Ou seja, ela não se vê como parte do processo democrático maior, de participação cívica e cidadã nesse processo. E aí, o que acontece é que, diante de uma situação atual, não se enxerga o que o Estado, muitas vezes, está colocando, principalmente, já que eu estou falando dos governos municipais e estaduais, não se enxerga a autoridade nisso que o Estado está colocando. Por quê? Primeiro, a população está distante disso, além de todas as questões que eu já falei hoje, anteriormente, de confusão com os discursos. O governo federal é de um direito, o governo estadual é de outro. Então, para além dessa questão dos discursos, a população não se enxerga como parte, e como parte ativa, do processo de lidar com a situação da pandemia. pandemia, então, ela espera, por um lado, ela espera uma resolução maior do Estado, que não vá prejudicar os seus interesses privados, e aí, novamente, não se pensa tanto no bem público, quanto se pensa no bem privado. Eu não quero pegar o coronavírus, mas eu não quero colaborar para que a população inteira não pegue, e isso, de alguma forma, chegue até mim, porque, além de tudo, não se enxerga essa questão coletiva de que o contágio vai ocorrer devido a ações coletivas, e as pessoas continuam agindo com uma lógica mais individual. Mas, por trás disso, o que pode explicar é justamente essa visão distorcida, mas que tem muito fundamento, de acordo com a nossa história, de que o Estado nunca se importou, de fato, com a vida das pessoas. Isso é real, são anos, são séculos de colonização, de mortes, de vidas totalmente desperdiçadas em prol do sucesso de uma empreitada colonial que só gerou desigualdade. E é evidente, então, que, diante também dos últimos casos, dessas relações espúrias, cada vez mais expostas em crimes de corrupção, que as pessoas percam ainda mais e criem muito mais essa algeriza a ideia do poder do Estado. E aí, é óbvio que, diante desse contexto, haja uma desobediência civil do jeitinho brasileiro, que o da Mata fala muito do jeitinho brasileiro, as nossas formas de contornar as situações e fazer por fora aquilo que a gente quer. Não é que a gente está indo totalmente contra a lei, mas a gente também não está indo na linha totalmente oposta, mas a gente está criando um desvio que também é contrário à lei, que são essas coisas que a gente percebe por aí. Lojas que não são necessariamente supermercados, atuam como mercadinhos para poderem vender, ou seja, para poderem abrir, então colocam álcool gel, colocam alimentos na porta para que elas possam ser identificadas enquanto ok, estou vendendo itens básicos, então estou aberta. Mas também a gente percebe como tem aí um descaso muito grande com relação ao coletivo, a entender que esse é um processo que a sociedade tem que atuar em conjunto, só que eu não consigo nem identificar no outro o próximo, aquele que a gente é cidadão junto, que a gente tem os mesmos direitos, só que eu não consigo nem perceber o outro como um igual a mim, como um cidadão, como um igual que a gente está ali juntos, lutando e participando da esfera pública, participando do poder. A gente não se enxerga enquanto tendo essa possibilidade, essa potencialidade, de fato contribuir na mudança social. Justamente porque o poder é visto como o lugar dos poucos, o lugar dos poderosos, dos privilegiados. Então, isso é muito difícil, né, de se compreender o processo de tomar uma medida que vá beneficiar todos, a maioria, e não acreditar que isso vai te prejudicar. porque toda vez que o poder atuou, a maioria das vezes ele criou regras, mas ele também permitiu exceções. E essas exceções mostram para você que você pode ser um otário, que você pode, então, estar submetido a uma lei que seu coleguinha não está. Esse caráter do Estado brasileiro, patrimonialista, toda a nossa herança colonial e a forma como a política se constituiu em nossas terras, tem, então, muito a dizer sobre o fracasso, ou, digamos assim, a dificuldade em institucionalizar uma política de isolamento consistente. E, agora, para finalizar, quando a gente fala em corrupção, quando a gente fala em política como intransparente, vale a pena deixar claro que isso não ocorre apenas no Brasil. Isso ocorre em muitos países do mundo, inclusive nos países considerados desenvolvidos e ricos. A questão é que agora a gente está num momento em que vem à tona cada vez mais esses relatos. E tem uma outra questão que é a característica do nosso Estado brasileiro, que é justamente o fato de não haver transparência por parte da população. Trata-se de um grande processo histórico muito complicado em que o mecanismo de funcionamento das instituições, da política, da política democrática, não ficou claro para a população a ponto de ela entender de fato como funciona o jogo democrático. Então, a gente tem aí um outro agravante. A nossa recém-instaurada democracia, ela não foi feita de forma a englobar e dar aos cidadãos a capacidade de compreensão de que eles agora poderiam votar, não apenas votar, mas participar de fato do jogo político através de movimentos sociais, através de atitudes cotidianas, através da micropolítica da vida. Porque, afinal de contas, a política é, de novo, a esfera dos poderosos. Então, por que será que eu vou acreditar que eu devo me isolar? e por que será que eu devo acreditar em algum político que fala isso? E tendo em vista a dificuldade de lidar com os discursos científicos nesse momento que a gente está vivendo, isso então fica escancarado essa impossibilidade de completar esse isolamento. E aí E aí E aí E aí